Música Salve galera, Douglas Panletina com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje a gente vai abrir aqui umas caixas, deixa eu ver aqui o nome aqui É pacote lendário do mercenário, beleza? É o seguinte mano, eu coloco aqui, eu falo que a caixas do infinito, né? Que a gente consegue pegar bastante, então juntei 23 caixas Então vamos abrir aqui essas caixas para ver se a gente consegue alguns prêmios interessantes Então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo Vamos já começar aqui, olha os prêmios mano, realmente incrível, beleza? Colocar aqui, olha veio, peraí o que é esse aqui? Escudo pesado e espingarda cerrada, foi o primeiro prêmio Vamos ver se vem algum dos itens ali mais raros, né? Que tem, que são os roxos, certo? Duas caixas, já se foram e, mano, pelo menos a gente conseguiu itens aí para a gente poder estar fazendo Ô rapaz, ó, mas eu quero os itens que tem embaixo, cara, vamos lá Mais uma, opa, esse aqui é o MP5? É MP5, certo? Vamos abrindo mais caixas, agora me deu uma balestra É balestra? Isso, balestra de caça, sensacional Me deu outra aqui, ó, vamos ver, agora é alabarda Resetou, resetou tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, me dê prêmios raros Eu quero pelo menos aí, tipo, vamos ver se vai pegar todos os prêmios A moto, né? Ó, mano, nada de virar moto A moto está bem difícil mesmo de conseguir, vamos lá Mais um prêmio aí, bem, beleza, não está difícil, vamos lá Mais 14, 13 caixas Ô rapaz, é, tá, pega, veio logo dois prêmios de uma vez, mano Veio a mochila de, é, caixa de coisas Veio a caixa de coisas e a mochila de gato, ó Mano, da hora, agora só vai ficar faltando a moto Vamos ver se vem a moto, certo? Tem 12 caixas ainda, só vai ficar faltando a moto Venha você, moto, cara Venha você, mano, só está faltando você, cara Escudo, muito bom, mano Ó, pelo menos a gente está com bastante Bastante coisas aqui, ó Certo, uh, mano Nossa, veio três prêmios ali, mano Foi demais, foi demais Então dá para vir mais de um prêmio aí, né? É, se tiver sorte, cara Então a gente conseguiu dois de uma vez Vem a moto, não vem a moto, cacetada Sete caixas Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, não veio Seis É, se não, é, ainda faltou Quase, passou batendo, hein É, vamos lá Escudo de novo Aí, moleque Que veio os três prêmios Conseguimos aí Nossa, velho, ó Modelo atacante da temporada aí Décima primeira temporada Então conseguimos todos os prêmios aí Agora, é, ainda faltam dez dias, né? Dez, nove dias Para quem não sabe como ver os dias aí Que faltam na temporada É só você ir lá no mapa global É, e você colocar lá na, tipo, nas mensagens Lá no banner que vai aparecer lá em cima Ele aparece, é, de modo Nenhum dos banner lá mostra a quantidade É, de, de que falta a temporada Então já ganhamos todos os itens raros aqui Certo? Não tem necessidade aqui É, não, até tem necessidade Nossa, sete MP5 Machado de batalha foi demais Balestra É, escudo pesado Espingarda Espingarda Cerrada Labarda Mano, viu? Bastante prêmios aí Deixa eu aproveitar Já que a gente está abrindo aqui, né? Vamos abrir essa aqui também Vamos ver o que vem Ó, vai vir prêmio raro, ó Labarda Tranquilo Estou com sorte hoje Equipamento de batedor Ó, agora veio ali Coisas para eu poder vender Ô, esse aí eu vou guardar Lógico, certo? Mais essas caixas E essa daqui Vamos ver o que vem Ô, rapaz Poderia vir uma mochilinha, né? Mas tudo bem Viu? Quatro ração MRE E, mano Muito louco Gostei Deixa eu mostrar aqui Pra vocês agora, então É, vamos mostrar os modelos Peraí Primeiro vamos na mochila, né? Mochila da... A gente troca aqui Ah, mudar Acho que as roupas É isso mesmo Cadê? Aqui Ó o modelo A caixa de coisas É, tá bom, né? Olha aí, ó A caixa de coisas Será que ela dá experiência a mais? É, vamos colocar a moto É, vamos colocar a moto Peraí A moto vai estar aqui Décima primeira temporada Aí, modelo atacante Olha Olha, rapaz Escolher aí Vamos usar essa moto Vamos lá ver ela Ó, mano Todo mundo tá com a moto aqui, cara O Frag Deixa eu ver quem mais Darlan Olha, essa daqui Olha o pro player ali Tá com a... O Crowley tá com a normal Modelo de ferro aqui Os cara tá... Tá... Olha, mano Aqui o... Ah, é eu, pô O Bullet é eu Agora vamos trocar isso aqui Porque essa... Essa... Essa tenda ali tá arrastando Vamos colocar agora Arigatus Ah, mas ela dá 100 pontos A de unicórnio Dá 250 Poxa vida, hein A de unicórnio Dá mais pontos Mas vamos colocar aqui A modelo raro Modelo raro também Dá pra gente estar Utilizando as duas, né Ó Só pra gente incrementar aí Beleza A modelo gato E o modelo da moto Aqui também Então foi todos esses prêmios aí Que a gente ganhou Então, da hora mesmo Gostei Eu espero que vocês Tenham gostado também Comentem aí Se vocês conseguiram pegar Todos os itens Certo Um grande abraço E fui!